Um evento para a história da instituição, formatura da primeira turma de medicina do programa Mais Médicos em todo o Brasil. E para os 46 formandos, uma marca pessoal, uma passagem de um período de muito estudo para o mercado de trabalho. Momento de celebrar a vitória especialmente para o Rodrigo Mussato. Também para a Natália Oppen. Rodrigo e Natália têm histórias diferentes quanto ao financiamento da faculdade. Afinal, a mensalidade para estudar medicina é bem elevada para os padrões brasileiros de renda. Rodrigo conseguiu 100% do PROBEM, Programa Universitário do Bem. Sem ele, não teria como estudar, como cursar medicina. Eu comecei sem o programa, fui receber de fato o auxílio no segundo mês de faculdade. Hoje, vendo para trás, eu vejo que provavelmente eu teria que ter desistido do sonho lá pelo segundo ano. Voltar a estudar, enfim, para ou passar numa pública ou conseguir uma bolsa. Foi fundamental para você esse programa? Absolutamente necessário. A Natália teve o financiamento dos pais, mas isso não significa que foi fácil. Ela é pura gratidão à mãe e ao pai. Foi ele que apostou todas as fichas dele em mim, né? Eu entendo as batalhas que ele passou. Essa formatura não é só minha, é deles também, né? Tudo graças a eles. Rodrigo também é só gratidão. Eles realmente vendo eu me esforçar muito durante vários dias para estudar. Muitas vezes passando sem dormir direito, muitas vezes tendo ansiedade. E eles sempre ali dando apoio. Então, realmente, eu vejo que a conquista da colação, da formatura agora é muito deles também. Rodrigo conta que sempre quis ser médico. Vocação que surgiu na infância. Eu tinha realmente essa paixão desde pequeno, mas eu não sei de onde exatamente ela veio. Só sempre foi algo que eu queria trabalhar. Podendo ajudar a pessoa de uma maneira bastante próxima, bastante direta, digamos assim. Natália, na infância, ficou um tempo internada e decidiu ali que queria ser médica. Eu tive alguns problemas osteomusculares, então eu acabei passando um tempinho no hospital. Então, ali que eu aprendi mais ou menos como é que funcionavam as coisas e decidi que eu queria ajudar as pessoas do mesmo jeito que eu fui ajudada. A gratidão foi simbolizada na entrega da rosa durante a colação de grau. Pais da Natália e do Rodrigo, felizes por ter na família filhos formados para salvar vidas. E, ao atender o público, renovar as forças para seguir com a vocação. Pela formação voltada ao paciente e não à doença. A gente não faz uma consulta mirando na queixa do paciente, e sim o paciente como um todo. E isso é nítido com a devolutiva deles para a gente. Assim como Natália e Rodrigo, os outros 44 primeiros médicos formados na Unidep têm suas histórias. E a formação voltada para o programa Mais Médicos procurou entregar ao mercado profissionais que atendam pessoas com uma visão integral. Um médico com uma formação humanística, com uma visão da atenção primária que é muito diferenciada. E, acima de tudo, que ele possa promover um acolhimento com qualidade, uma assistência de saúde única. Nós temos uma forma de formar médicos, de fazer médicos. E a gente vê que os nossos alunos carregam isso muito bem. Tenho certeza que nas unidades de saúde, os patobranquenses e toda a região já estão recebendo os nossos médicos e sentindo esse acolhimento que é diferenciado dos nossos alunos. O Rodrigo já trabalha no município de Vitorino como médico. Quer fazer especialização em oftalmologia. A Natália já atua pelo Mais Médicos em dois vizinhos, mas quer fazer especialização em psiquiatria. Eu acho que a psiquiatria tem um contato maior com o paciente. Eu acho que é esse carinho que fornece, que me faz valorizar tanto a especialidade. Primeira turma do Brasil formada para o programa Mais Médicos. A história sendo feita para melhorar a vida das pessoas. Um curso que foi sonhado coletivamente, de um projeto que não foi só da então FADEP, do UNIDEP, projeto de toda a comunidade. Então, sem dúvida, é um dia especial. É um dia para celebrar, é um dia para reconhecer, homenagear todos aqueles que participaram de alguma maneira disso.